A gente ainda precisa conversar, nunca brinca pra muito amor E essa de ficar se me ligar, o nosso lance apenas começou Não deixe teu ciúme separar, e é você que eu quero dar valor Sinto que não dá mais pra conter A distância entre nós, se agala a nossa voz E quando estamos sós, a gente ainda se ama A distância entre nós, se agala a nossa voz E quando estamos sós, a gente ainda se ama Você, você é tudo que preciso, me leva até o paraíso Mil desculpas, mas foi sem querer Pedir adeus, perdão só por você Você é tudo que preciso Mil desculpas, mas foi sem querer Pedir adeus, perdão só por você Pedir adeus, perdão só por você Pedir adeus Pedir adeus, perdão só por você